E o mágico das traves vende a brava e fidel Travou as novas roupagens com papel Falou de envidiar as coisas que caem no céu Sem mais nem porquê E nem um jogo de tanto que se mostrou Também nunca loucura, procurava os meus contigo E passando o que é feito pra fazer Discos escondes, discos escondes Como estou querendo fazer E a que eu vou fazer Sim, eu não tenho senhores Travou as novas Eu vi a cara da morte e eu estava viva Viva Eu vi a cara da morte e eu estava viva Viva Eu vi a cara da morte e eu estava viva Viva Tirei milhares de campeonais queimados e farei Nas tripas, coração do medo Minha nação Pra você que deu Chegada a hora da partida Na hora da partida Ative-se Vamos pra vida Então vamos pra vida Então vamos pra vida Eu vi a cara da partida Viva 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 Obrigado.